Você conhece as sombras de suas conquistas? Tem o hábito de prestar atenção nas perdas que são inerentes aos seus ganhos? Porque estamos sempre perdendo mesmo quando estamos ganhando. Por isso é preciso muita sabedoria para identificar se o que estamos perdendo vale perder pelo que estamos ganhando. O evangelho de hoje também é sobre isso. O texto é encerrado com uma frase desconcertante de Jesus. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? A frase se aplica a tantas situações. Às vezes, numa busca desenfreada pelo sucesso profissional, negociamos nossos valores, nossa índole, nossos amores. Por causa de um salário melhor, abandonamos pessoas que amamos, perdemos um tempo precioso estando onde não escolheríamos estar. Não há sucesso neste mundo que possa nos absolver de não termos amado, de não termos estado com quem deveríamos estar. Viver é escolher. O que estamos escolhendo hoje nos faz perder numa medida justa? Ou estamos ganhando à custa de um preço que o dinheiro nunca poderá nos pagar?